Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui-me embora, disse ao pai, daí o que é meu Na minha parte que me cabe, na herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do mar Levante seus braços Tudo é do mar Toda honra e toda glória Ele tem minha vitória Alcançar minha vida Tudo é do mar Se sou fraco e feio Se sou fraco e feio Tem mais forte alguém, Senhor Que me cura por amor Tudo é do mar Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória Alcançar minha vida Alcançar minha vida Tudo é do mar Se sou fraco e feio Por amor Tem mais forte alguém, Senhor Que me cura vocês Por amor Amém Fui Amém 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 Obrigado.